Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! Mamãe está tentando levantar, meu filho, da cama com você no colo. Mamãe não está conseguindo. Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Matheus! Ai, Matheus! Bom dia, pessoal! Bom dia! Um gorducho! Apertei o botão. A mãe colocou o flash sem querer. Né? Rapaz, não tem como mais segurar ele assim, não, tá? O bichinho está vestindo tão chumbinho. Né, filho? Você está muito pesadinho, filho. É, mamãe não está aguentando. É. É, gente. Lindo da minha vida. Vamos esperar a mamãe tomar um cafezinho. Para subir, dar banho no bebê, né? Vamos. Perfeito. Ficou quietinho para a mamãe tomar café. Olha que coisa linda. Agora a gente vai tomar um banho, né, filho? Né, meu amor? Perfeito da minha vida. Ai, mamãe não aguenta. Sem orgulha. Mamãe não aguenta. Vamos ficar bem cheirosinho? Vamos? Vamos ficar bem cheirosinho? Meu filho, eu já vou deixar esse vídeo aqui para a posteridade, para eu pedir desculpa para você. Perdão. Olha isso. O que estão fazendo com você, filho? O que estão fazendo? Essa ideia da sua mãe, cara. Foi a ideia do seu pai, tá? Meu Deus, um pãozinho. Um pãozinho. Muito fofo. O que mais? O paixão. O paixão feminino. O paixão feminino. O paixão feminino. Esse outro ovo aqui que eu ganhei da minha mana. Tá vendo que coisa linda. Agora ela tem que pegar o dela, gente. O dela tá aqui separadinho para entregar para ela. E aí E aí E aí E aí E aí